A unção de uma serenata, com a lua na imensidão, de minha alma ferida, ouça a viola sentida, esta triste confissão. Viola sentida que toca nas noites de lua. Como uma alma que geme nas trevas perdidas, o som de tuas cordas vibrando dentro da noite. São como frios punhais retalhando minha vida, sinto o cansaço dos anos gelando minha alma. E o tempo sempre seguindo seu ritmo forte. Por que não para a viola, se você bem sabe? Que da vida agora só espero a morte. Pare viola sentida, não torture meu coração, trazendo em meu pensamento, saudosas recordações. Varras, amores, orgias, prazeres desfeitos. Já sepultados no tempo dos anos passados. Hoje o que resta de outrora é grande saudade. Saudade fria que mora em meu peito cansado. Que viola sentida que sabe meus grandes segredos. Porque seguiu os meus passos Na longa jornada Eu sou hoje, são espíritos Que forram o leito Da estrada que sigo Ao rumo do nada Da estrada que sigo